E o esporte se livrou de mais um da turma da pipoca de 2023. E está por trazer um zagueiraço. Daqui a pouco tem um Timbu em campo, defendendo aí sua permanência dentro do G4. Contratado pelo Atlético do Paraná, Cuca fala sobre o processo lá atrás que pegaram no pé dele. Daqui a pouco a gente volta aqui no canal WA Repórter 100 com a atualização geral das notícias da tarde. Eu volto já. E aí galera Timbu, 19 horas tem Náutico e River. Vamos mostrar para vocês como está a classificação da Copa do Nordeste. E quais os assuntos do momento no nosso futebol de Pernambuco, no Nordeste e por que não dizer no Brasil. Eita rapaz, daqui a pouco deve ter novidade aí a confirmação, a assinatura, o orgasmo do presidente da federação falando que teremos torcida única. É, meus amigos. Vamos chamar a vinhetinha. Deixa o like. Quem não é inscrito ainda é nosso convidado para se inscrever no canal. E aperte o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix que você pode ajudar o canal, ajudar o repórter. Você pode incentivar o nosso trabalho. O endereço do Pix também está aqui na tela. WEL Araújo, arroba, hotmail, ponto com. Fica aqui, ó, na descrição de todos os nossos vídeos. Quem ajuda eu coloco o nome na tela. Então deixa eu agradecer aqui. Puxando para cá, para lá. Na tela. Edivania P. Silva. Edivania P. Silva fez uma doação incentivando o nosso trabalho. Muito obrigado, Edivania. Muito obrigado de coração Bom gente, hoje tem Náutico e River Nos aflitos, minha nossa senhora do céu O ar tá ligado Mas simplesmente O calor É insuportável Eu vou revelar um negócio pra vocês Hoje eu tava Ajeitando o negócio na sala aqui de casa E passam dois caras Na rua conversando e deu pra ouvir Aí um disse pro outro Rapaz, meu irmão Não consegui dormir com esse calor, cara Porra, acordei todo molhado O lençol colado nas costas Aí eu dei uma risada na sala, ficaram em silêncio Eu acho que ouviram Vamos lá, minha gente Náutico e River Prováveis escalações na tela O Náutico, Wagner O Arnaldo Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos Lohan, Marco Antônio E Patrick Alain O Júlio César, Paulo Sérgio e Evandro O time do técnico, Alan Al O provável, River Vivico no gol Vivico, eita Lucas Mingotti Leandro Amaro e Isaldo Darlan Odor da Guilherme Escuro Icaíque Valdívia Rodrigo Fumaça Crislan Ou Ju Alagoano E Felipe Pará Aí a escalação do River Como é que tá a classificação da Copa do Nordeste? Só pra você se atualizar aí, minha gente Olha aí na tela O Náutico é o quarto Com cinco pontos Vai pegar o River Que é o quarto colocado do grupo A Do grupo do esporte Tem seis pontos Então o bicho vai pegar Não pensem que é coisa fácil não Não pensem que é coisa fácil não Esse compromisso do Náutico esta tarde Esta noite, né As dezenove horas Bom gente, vamos a algumas informações Primeiro essa daí, olha Essa publicação Do meu amigo Kleber, rapaz Medeiros Grande Alvirubro Ele colocou o seguinte O executivo do Náutico enviou uma proposta Ao Conselho Deliberativo Para que o palco do salão do clube Passe a se chamar Claudionor Germano E foi aceita por unanimidade Merecido demais Pelo tanto que esse grande Alvirubro Fez pela música pernambucana Rapaz Meu celular Tá difícil de ver as coisas Bom, então aí Parabéns pra quem tomou essa iniciativa Do Claudionor Germano Ter o nome no palco Da sede do Clube Náutico Parabéns mesmo aí a toda rapaziada Na tela O esporte comunica a saída do zagueiro Sabino Clube e atleta definiram em comum acordo Pela antecipação do término do vínculo O esporte agradece Sabino Pelo empenho e dedicação Durante as três temporadas do Leão Foram 147 partidas E o título pernambucano De 2023 Ah, você tá me perguntando Se foi uma boa Vai-te embora Da turma da pipoca de 23 Liderança zero Jogador é líder de elenco Como o Thierry também Não tem liderança nenhuma não Faltando cinco Seis rodadas ali Seis rodadas Faltando poucos pontos pra subir Faltou um capitão De coragem Pra chegar pra diretoria Dizer Anderson não dá Tá mudando demais Acabou Endoidou o time E o Sabino Arrasa-se embora Meu Deus do céu Não deixa saudades Essa aqui é a verdade Bom, vamos pra outra notícia Aqui Na tela Em menos de 24 horas Santa Cruz vende mais de 10 mil Ingressos para o clássico Das multidões Tem que vender mesmo Tem que vender mesmo Torcida única Vai ser aí anunciado E obviamente A torcida de Santa Cruz Vai É pra este jogo Olha, outra notícia aí Planeta futebol Cuca sobre a anulação Da condenação por estupro Na Suíça Abre aspas Depois da minha passagem muito curta no Corinthians De apenas dois jogos Eu coloquei na cabeça que tinha que resolver essa situação Ainda que tarde Eu devia ter feito isso antes As coisas estavam paradas E na minha cabeça já tinha acabado Mas como homem Eu deveria ter feito isso antes Fomos ao problema lá na Suíça Contratamos advogados civis e criminais Para buscar um novo julgamento Mas já havia prescrito o episódio Como já tinha prescrição O próprio ministério de lá Já não tinha como fazer um novo julgamento Segundo os meus advogados Eu tinha quase 100% de chance De ser absolvido Se acontecesse outro julgamento Ninguém tem 100% Mas era próximo Nos dava uma confiança grande Infelizmente pela prescrição Não pode ter outro julgamento E o que melhor ocorreu Foi a anulação da condenação E a indenização Tá aí a história do Cuca Na tela O Athletic Clube informa que Rodrigo Santana Não é mais o treinador da equipe A decisão foi tomada em comum Acordo entre o clube e o profissional O clube Blá 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 Mais um técnico que pega o beco Na tela Com banimento Torcida organizada de Minas Gerais Não poderá frequentar estádios Até 2008 Eita piada Minha gente Igual aqui Igual aqui Aqui em Pernambu Igual As duas maiores torcidas Organizadas de Minas Gerais A Galocura e a Máfia Azul Foram alvos de novos prazos De banimento Por parte do Ministério Público Devido a morte De um torcedor cruzeirense Após um confronto No último sábado O banimento temporário Consistirá na proibição Do uso Porta e exibição De qualquer vestimento A faixa, bandeira Instrumento musical Ou qualquer objetivo Que possa caracterizar A presença de torcida Nos estados De seus respectivos Em torno do dia de jogos Informou O Ministério Público De Minas Gerais Sabe o que vai acontecer? Vou dizer agora O que vai acontecer Está fácil Galocura Está proibido Aí eles vão lá Fazem outro CNPJ Bota Supergalocura Aí vai todo mundo Para o campo de novo Igual a Pailaçada Que fizeram aqui Máfia Azul Aí eles vão lá E botam Super Máfia Azul Mudou o nome Está liberado Pronto Já dei aí a dica Para Essa justiça Covarde E hipócrita Do Brasil NA45 No mercado O esporte Negocia Contratação Do zagueiro David Braz Do Fluminense Boa contratação Se o esporte Fechar Se o esporte Fechar GE Autos e esporte Fotos detalham O estado do gramado Do palco da partida Após o alagamento Palco não Da foto da Pó Silga Após o alagamento Essa é a informação Na tela O atacante Eduardo Vargas Do Atlético Mineiro Não quer ir para o Fortaleza O motivo seria A namorada Pois ela deseja Seguir sua carreira Como médica Em Belo Horizonte Sem personalidade Sem personalidade né Vargas Ora Se a tua namorada Está estudando Em Belo Horizonte Salário de 700 mil Meu amigo Toda folga Eu ia para Belo Horizonte Está resolvido Seu problema também Vamos chamar a vinhetinha Gente Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreva no nosso canal E aperte o sininho Para receber as notificações Aqui na tela tem um QR Code Que é um Pix Que você ajuda e colabora Aqui com o repórter O endereço do Pix Fica aqui na descrição Dos nossos vídeos Bom Quem ganha hoje Náutico e River Jogo duro Eu não vou cravar que é o Náutico O Náutico está muito aí Cheio de problemas técnicos Problemas de banco de reservas O River eu não conheço Não vi ainda Mas Pela classificação de um lado E pela classificação do outro Dá a entender Que o Náutico Se ganhar vai ser apertadinho Porque não vai ser jogo fácil Valeu gente Saúde acima de tudo